O Universo Ultimate O Universo Ultimate O Universo Ultimate O Universo Ultimate E que até 2015 Teve algumas coisas publicadas Novas fases 2015 terminou por causa das guerras secretas Justamente o encontro A crise das infinitas terras Que a Marvel Acabou produzindo E os dois principais universos Se chocando 1610 e o Meia ao Meia Até eliminar o 1610 Porém duas pessoas sobreviveram desse universo Antigo Enquanto Algumas pessoas Desse universo 1610 Elas foram Reinseridas na cronologia Do Meia ao Meia Enfim, todo esse rolo acabou Foi em 2015 O Miles Morales Ele se adaptou A sua nova vida Afinal ele reencontrou Sua família Uma família recriada Por assim dizer Inclusive Voltando Algumas Algumas pessoas Que tinham morrido E o criador Teve a sua trajetória Eu acho que Essa Ideia do Reed Richards Se transformando Num grande Cientista maluco Que ele sempre foi Mas agora voltado Pro mal Sem escrúpulos Sem escrúpulos nenhum Me lembra um pouco A trajetória do Fera Negro O Fera Da era do apocalipse Que depois que foi inserido No mundo Do Meia ao Meia Também tem seus próprios Experimentos E não gosta de ser O centro das atenções Gosta de manipular O universo A sua própria maneira Reed Richards O criador Ele foi isso Teve participações Em vários cenários Até que ele foi preso E a gente chega Nessa História Que foi publicada Entre agosto De 2023 E janeiro De 2024 Aqui o Jonathan Hickman Pós X-Men Com Brian Hitch Nos desenhos Pelo menos Desse Primeiro arco Que vai do Ultimate Invasion 1 a 4 Olha só A história Passa dois meses Atrás Inicia dois meses Atrás Com um grupo Tático Invadindo Uma prisão Eles tem Eles tem Uma missão De libertar Uma certa Pessoa Estranha Que é o Reed Richards Esse Reed Richards O criador Foi preso Eu não sei Eu não cheguei a ler Em que momento Que ele foi preso Mas o Reed Richards Ele manipula A genética Dessas pessoas Para se transformar Num boneco Dele mesmo E ele mesmo Poder Sair Fugir Do local E aí A gente Sabe Que ele Começa a roubar Coisas De várias Pessoas De vários Grupos Coisas Praticamente Impossíveis Como Uma árvore Teletransportadora Que é Que só Transporta mutantes Inicialmente Mas que ele Consegue manipular E consegue Transformar Até criar Uma arma Própria Para poder Atravessar Para o seu Próprio Universo Na verdade O que a gente Vai acompanhar Aqui É o criador Tentando retornar Ou tentando Trazer de volta O universo De onde ele veio Com as pequenas Modificações Onde ele Se transformaria Num grande Numa pessoa Mais importante Né Não vou Não vejo ele Como pretensões Como o doutor destino Ele tem uma outra É uma outra Construção de personagem São outras motivações Talvez até mais sádicas Que o doutor destino Bem Isso foi só A introdução Onde A reunião Dessa Dessa cabala Ela Cabala de Super heróis Ela não consegue Fazer nada Só vê O criador Fugindo E fazendo O seu próprio Universo O que a gente tem Então É o novo Universo Ultimate Que não é 1610 Mas é 6110 Alguma coisa assim Foi um palíndromo Com os números Originais 6160 Ele está aqui E aí Esse novo cenário É um Universo Ultimate Muito parecido Com o Universo Ultimate Que a gente conhece Mas com pequenas Mas com pequenas modificações Que o O O O Senhor Fantástico Aqui O Criador faz Como a não criação Impedir que o Homem-Aranha Nascesse Que o Peter nascesse Como o Homem-Aranha E algumas outras coisas O que vai levar A um novo Cenário Que no presente O mundo vai ser Dividido Entre Algumas Algumas castas De personagens Super-heróicos A princípios Super-heróicos O próprio Tony Stark Não está morto O novo Quem é O Homem de Ferro É o O Antony Stark O pai do Tony Stark Junto com Obadá Stein Eles têm Uma empresa Juntos A gente tem Um Hulk Cinza Que é quase Ele é Super-zenha Quase um Buda A gente tem Os Os Romanov Liderando Lá na Na Rússia E outros personagens Que vamos Conhecendo O mundo está dividido Entre várias Dessas pessoas Super-poderosas De castas Que acabam Se transformando Em castas Superiores E é um mundo Quase utópico Na forma Como ele se apresenta Dominado Por esses Por esses personagens Mas é um domínio Também Como se fosse É um domínio Por baixo dos panos E é interessante Toda essa forma Como foi criado E quem está Manipulando tudo isso Obviamente É o criador Até que acontece Esse ataque Um ataque Do futuro Dos De clones Não dá para entender direito São personagens Como se fossem os Ultimates Que são os Vingadores desse Universo Ultimates Mas que nesse Cenário Que o criador Está criando Não existe O Capitão América Está desaparecido O Thor Ele está preso Com um acordo Com Loki A Vespa O Visão Nem sei Qual foi o O Visão Até que mostra Uma O O criador Pegando Essa parte Do cintozoide Do Jim Hammond E reservando Ele Mas O O outro A Vespa Nem lembro Qual que era O lance Até que Vem esse Exército De Heróis Minions E que fazem Um estrago Bem grande No grande Encontro Desses Personagens Bem Aí a história Vai se desenvolver Principalmente Com foco No Homem de Ferro No Anthony Stark E depois No próprio Tony Stark E as suas As suas Derivações Tem inclusive Um novo Doutor Uma Méscla De Doutor Destino Com Senhor Fantástico Que vai trabalhar Junto com Anthony Stark Mais Sobre o jogo Do Criador É um sonário Muito legal Acho que Jonathan Hickman Fez Recriou Esse universo De mente Mais Mais uma vez De uma forma Bem interessante E é o início Da história Aqui a gente tem São como eu disse 240 páginas Cerca de 220 páginas De história mesmo Depois Do arco Inicial Que é o É esse Ultimate Invasion A gente tem Ultimate Universe Que é de janeiro De 2024 É o Stefano Cazelli Que faz Os desenhos Então já tem Uma mudança E a gente Começa a ver Uma Um grupo De resistência A esses Grandes Grandes Poderosos Personagens Poderosos E dominadores Do cenário Mundial E aí tem Algumas Coisas do Jonathan Hickman Como Esses mapas Para você Se localizar Essa divisão Do mundo Como a gente Que a gente tem No 1610 Quais são Ou nos 6.160 Enfim Quem são as castas Que estão sendo divididas Zonas de influência Coisas muito Do Jonathan Hickman A partir dessa história O que a gente vai ter Do Universo Ultimate Desse novo Universo Ultimate O cenário vai se dividir Em três revistas mensais A primeira Do Homem-Aranha Ela já está Acho que é o próprio Hickman Que vai fazer Ela já foi Anunciada Aqui pela Panini Já está Acho que no número 12 Nos Estados Unidos A outra dos X-Men Que também está Número 10 Alguma coisa E uma terceira Que é do Pantera Negra Essa do Pantera Negra É a que De certa forma Dá continuidade Ao cenário mais macro Que é o que a gente vê No Universo Ultimate As outras histórias Tanto X-Men Quanto Homem-Aranha Obviamente Desenvolve o cenário Do Universo Ultimate Mas de uma forma Mais focada Dos seus personagens Os X-Men Sempre foram mais isolados O próprio Homem-Aranha Ele é o amigão Da vizinhança Nesse caso Ele, a Mary Jane Vai ter Acho que é uma É uma filha Que ele tem Não sei Eu não estou lendo Não estou acompanhando Porque eu não quero spoilers Ela acompanha Quando chega aqui no Brasil Então Existe esse Esse cenário Se montando Mas Bem Panini vai trazer pra cá Como eu disse O Homem-Aranha Já foi anunciado X-Men Deve vir em breve Logo depois Na esteira Vem o Pantera Negra E está um começo Muito legal Gostei bastante Dessa história Que eu quero saber de vocês Se vocês leram O Universo Ultimate Na época dos anos 2000 Se quiserem saber Detalhes desses anos 2000 Tem vídeos no canal Se vocês gostaram O que vocês estavam esperando Para esse novo cenário Acompanharam a trajetória Acompanharam a trajetória Do Criador Diferentes Esse novo início E dar continuidade Ao cenário Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Amigos meus A gente fala sobre vários temas De quadrinhos Principalmente Tem várias recomendações Procure o Spotify Ou qualquer outro Egregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos